E um jovem de 18 anos foi preso na região do bairro Jardim Campo Belo, em Campinas. Ele é suspeito de cometer sequestros relâmpagos. A prisão aconteceu nesta terça-feira, durante uma ação da Polícia Civil, no combate a sequestros relâmpagos. O suspeito, que já tinha um pedido de prisão temporária em aberto, foi identificado por vítimas que foram alvos dos crimes nos últimos três meses. Com ele, foram encontrados dois carros roubados. Os donos dos veículos contaram que, na época, foram abordados e obrigados a fazerem transferências via PIX. Depois da perícia, os proprietários vão receber os carros de volta. O suspeito pelos crimes foi levado para o presídio.